Brasil, Brasil, Brasil Salve o Brasil, o campeão do bem querer Brasil, Brasil, Brasil As tuas cores são nosso sangue, a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade, cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem querer Avante com todo o esparrão Torcida do nosso campeão Ele tem o seu passado de glória Tem o seu nome gravado na história Brasil, Brasil, Brasil As tuas cores são nosso sangue, a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Força e vontade, cheio de graça Brasil, Brasil, Brasil Nós este ano vamos vencer Salve o Brasil, o campeão do bem querer Lá no estrangeiro Mostraste ser bem brasileiro Com os ouros da vitória Doceses para nós mais outra glória Brasil Que vendo? Brássimo uire o Brasil Obrigado Brássimo Olá